Boa noite, primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal hoje é um dia muito especial, hoje completou mil inscritos no meu canal quero agradecer a cada um de vocês que compartilharam, que se inscreveram no meu canal e dando continuidade aqui vou mostrar a vocês como é que está ficando o nosso hidráulico beleza pessoal? lembrando a vocês aqui, essa medida aqui tem 15 centímetros 15 centímetros, eu usei uma bengala da 125 usei uma bengala dessa da 125 que ela vai ser a mesma, vai ser uma, vai ser usada aqui nessa parte baixa aqui para ser o bracinho do hidráulico aí eu cortei uma, fiz uma cavinha nela, mais ou menos aqui assim ó para encaixar na bengala, nessa outra bengala essa bengala aqui é a da Broise é uma bengala da Broise, ela ficou com 62 centímetros de comprimento a altura, esse cano que eu usei aqui é um cano de 40 cano de 40 quadrados, ele tem 30 de altura e dá 27 até nessa parte aqui como foi que eu fiz essa parte como eu não tinha um cano na parede da Broise eu peguei uma chapa dessa aqui de 2 polegadas fui ali no torno, imprensei ela na bengala e fui batendo até ela dar a volta na bengala aí eu coloquei aqui ó, nesse cano de 40 beleza? e nesse outro aqui foi um cano mais grosso que eu tinha esse cano ficou, ficou aqui com 8 centímetros de comprimento eu usei aqui na, já esse vinho de apoio, que é aqui onde vai ficar o terceiro ponto uma parte que pega muito peso, já está um pouco quente, eu estava soldando a coroa já está no local, eu coloquei aqui o pinhão, cadê o pinhão que eu estou usando coloquei o, só mostrar aqui como foi que eu fiz, essa coroa é da Titã normal esse pinhão é um pinhão de 16 dentes, essa coroa não é a mesma que está ali não mas só para você ter uma noção, cortando os dentes do pinhão, ele se encaixa perfeitamente nessa coroa da Titã aí foi o que eu fiz, eu cortei, encaixei ele certinho no meio o que que eu usei no meio para, para servir de apoio? eu usei um pedaço do eixo que vem na caixa de marcha, está aqui o pedaço que eu tirei que ele tem esse pesado que vai no pinhão, certinho esse é o que vai na caixa de marcha, são dois, são dois eixos desses é o que vai na caixa e o outro é o que vai no pinhão, na parte de fora e ele tem um suporte que dá certinho na broice, só você bateu na, não é na parte que tem uma rosca você bate ele, ele encaixa perfeitamente, essa parte tem que ser um pouco travada tem que ser bem reforçada, porque é onde pega todo o peso, é aqui embaixo vai ficar aqui o pinhão, eu vou estar usando esse pinhão aqui é o pinhão 16 dentes, eu vou estar usando ele nessa parte de baixo ou até mais para frente um pouquinho para ficar se eu botar ele aqui embaixo, ele vai diminuir o espaço lá para ficar melhor para alguém ir naquela parte lá então, aí, aqui ficou assim eu usei essa chapa aqui só para servir de gabarito para ficar essas duas partes aqui, para poder fazer o alinhamento da solda eu já soldei ele, vou até tirar essa chapa que eu estava usando com gabarito aqui não está quente ainda, aí amanhã eu vou fazer os bracinhos que vai pegar o cano que vai ficar na altura, esse cano, eu vou colocar o cano de 32 com 30 centímetros eu marquei aqui na bengala, ele vai ficar mais ou menos aqui assim vai ficar nessa altura, vai ficar nesse modelo aqui ele tem 30 centímetros com 22 nessa parte aqui, que é o tamanho da bengala que é 52, ele vai ficar mais ou menos aqui assim, com 30 centímetros o tamanho do cano e mais uns 5 centímetros do joelhinho que vai ficar para cima passando e desse lado, eu vou colocar uma porca que é para poder, esse lado aqui tem que ter uma regulagem é para ele ficar maior, maior um pouco quando você for botar um equipamento o arado ou o cultivador, principalmente o arado, que ele precisa ter uma queda então, esse lado eu vou cortar ele no meio, colocar uma rosca com parafuso que é para ele poder ficar maior, que é para deitar o arado o arado ou o agrado, depende aí de quem for usar então vai ficar 30 centímetros, esse espacinho aqui dividido quase no meio 30 centímetros para a ponta, 30 centímetros no cano esse aqui ficou com 30 de altura, com 62 e esse caninho aqui ficou com 15 centímetros que ele não pode ficar muito grande, quanto maior aqui, mais ele fica pesado e em relação ao tamanho da corrente vai de acordo com o tamanho, eu não quis deixar ele muito alto para não tomar muito espaço e a corrente com o pinhão, que é o bracinho que eu vou estar usando no braço para levantar o equipamento, ele vai ficar assim da outra vez eu usei o separador com o eixo com o eixo traseiro da moto, aí você tem que deixar ele passando e o outro eu usei um pedaço de bengala desse fiz um furo e transpassei ele de um lado para o outro e saldei tem que ser uma salda bem reforçada, porque o peso todinho vai ficar nessa mãozinha é o que vai dar todo o molejo de levantar a grado aí por isso que ele tem que ser bem saldado a corrente que eu vou estar usando é essa e eu acredito que eu vou usar ele nessa parte de baixo aí isso vai depender quando eu terminar de montar essa parte que não falta o bracinho a chapinha já está aqui, a contoneira de 2 na 316, já está marcado para os furo acredito que amanhã eu, talvez eu tenha finalizado isso aí beleza pessoal?